Oi gente, tudo bom? Então, hoje eu vim trazer mais um vídeo aqui pro canal e dessa vez é falando sobre minha lojinha em casa. Sim, como vocês puderam ver aí no título do vídeo, eu tô montando uma lojinha aqui no quarto da minha casa. E eu tô bem no início, tô comprando as coisas bem aos poucos, porque também eu não tenho capital. Então, aí ao decorrer do tempo que eu for comprando alguma coisa, alguma novidade, um manequim, uma arara, um provador, alguma coisa desse tipo, eu vou gravando aqui pra vocês, vou mostrando. Como aqui é meu cantinho, eu vou mostrar de tudo, tanto vlog de casa, saindo na semana, essas coisas, e também da minha lojinha que eu tô abrindo. Já tem um bom tempo que eu saí do meu antigo trabalho, que eu era fechada, e eu sempre gostei de trabalhar pra mim mesma. Trabalhava assim, pegava coisas que o povo entregava na porta e vendia pra ganhar comissão, e eu sempre gostei de trabalhar com vendas. E aí, em 2016, eu comecei a trabalhar pra mim mesma, trabalhando com calçados, comecei com calçados. E aí, eu vi que tinha muita procura, tava dando certo, super certo, e também quebra muita cabeça. E quando foi em 2018, ou foi em 2017, eu iniciei em um novo emprego de fichada, carteira assinada. E aí, continuei vendendo, continuei vendendo, eu vendia, e ainda vendo online, e por encomenda. Antigamente, eu vendia por encomenda, hoje em dia não mais, eu vendo o que eu tenho aqui. E aí, tava dando muito quebra de cabeça, já tava com muita dor de cabeça, que trabalhar com gente não é fácil. Tem pessoas que é complicada, e aí eu quis dar uma pausa. Aí, deu uma pausa, fiquei só no meu trabalho, que eu trabalhava de carteira assinada. E aí, eu dei uma pausa. E o ano passado, em agosto do ano passado, eu saí do meu emprego, porque eu vim morar na minha casa, que antigamente eu morava de aluguel, e aí eu consegui realizar meu sonho de ter minha casa própria. E aí, eu não conseguia nenhum emprego pro lado de cá, onde é a minha casa. E foi quando meu esposo arrumou um trabalho por aqui, onde a gente tem nossa casa. E aí, foi quando a gente decidimos vir embora. E viemos embora, só ele tá trabalhando, e eu comecei a investir no meu sonho, que é ter meu próprio negócio. E todos sabem que não é fácil, tudo é muito complicado, tudo tem que ter. E pra quem não tem esse capital, se torna muito difícil. Mas, aos poucos, graças a Deus, eu vou conseguindo. Eu vou mostrar agora um pouco pra vocês, e vou falando por trás, tá bom? Então, é isso. E se você gosta desse tipo de vídeo, clica bastante no gostei. Se inscreva aqui no canal. Ative o sininho pra não perder nenhum vídeo que eu postar. E compartilhe com a galera, compartilhe com os amigos, compartilhe com a sua família. Pra que nossa família daqui do YouTube cresça cada vez mais. E o que eu for fazendo de novidade aqui no meu cantinho, eu vou mostrando pra vocês. Mas, futuramente, eu quero deixar aqui só pra minha lojinha. E eu quero fazer um quarto pros hóspedes, pra minha família, amigos, quando virem aí na minha casa. Fica no outro quarto que eu vou fazer. E esse daqui vai ficar só pra minha lojinha. E aí, os clientes que quiserem vir aqui na minha casa, olhar as roupas, vai ter um atendimento melhor, vai ter provador, não vai precisar entrar por dentro de casa, vou abrir uma porta. E aí, vai ficar tudo ok. Também, eu vou continuar levando na casa da cliente. A cliente diz assim, olha, eu gostei de tal peça, tal peça, aí eu vou e levo. Não vou deixar de vender assim, eu vendo online e vendo aqui. E é isso, eu vou mostrar aqui pra vocês como tá. Lembrando que tá bem no início e é complicado, mas, graças a Deus, tô conseguindo conquistar minhas coisas, meus sonhos, de pouquinho, pouquinho. E é pouquinho, pouquinho que a gente vai conseguindo realizar, né? Então, vamos lá pro vídeo. Então, gente, aqui é o meu quarto. Não vou mostrar a parte de cá que tem bagunça, mas vou mostrar a parte que tá organizado. Peraí, deixa eu focar. Aqui tem minha cama de solteiro. Aqui, essa semana, eu consegui comprar essa manequim, que foi meu sonho, queria ter uma manequim. E aí, eu consegui realizar, tem uma pessoa vendendo. Ela é usada, não é nova. Aí, tem uma pessoa vendendo. E aí, eu comprei super baratinho. E essa aí, aqui é algumas das peças que eu tenho. Tem outras peças que tá aqui dentro dessa sacola, porque não tem o cabide. Aí, eu encomendei agora mais os três pacotinhos de cabide. E aos poucos, eu vou comprando, porque, querendo ou não, cabide é muito caro. E aos poucos, eu vou comprando. E aí, eu coloquei só algumas peças aqui. Mas tem mais ali. Aí, deixei aqui uma manequim já prontinha, com uma bermudinha jeans e um crópede. Aí, aqui as peças que eu vendo. Gente, é de qualidade. Linda e com um precinho ótimo. Tudo bonitinho. Aí, aqui tem alguns crópedes, umas blusinhas lindas. Tem esses shortinhos aqui. Material molinho, sabe? Confortável. Tem esse daqui também. E tem um macaquinho. E aqui, vai ter... E virando pra cá, Eu tenho calçados também. Algumas melissas. Sandália, tênis. Eu trabalho com tudo. E aqui, futuramente, essa janela aqui vai ser uma porta. Vou abrir uma porta pras clientes já entrarem por aqui. Aí, aqui tem a cama de solteiro. Aí, essa parte aqui ficou pra me colocar... Pra eu colocar as coisas que eu vendo. A parede tá desse jeito, porque tá com muita infiltração. Vou resolver isso. Vou aqui, vou ajeitar. Vou colocar mais uma prateleira pra colocar os calçados. E aí, eu vou atrás de... De conseguir comprar mais uma arara. Pra eu poder colocar as outras peças. E aos poucos, eu vou comprando os cabines. Eu quero cabines. Deixa eu mostrar. Todos dessa cor. Que eu acho que fica mais bonito. E aí, eu tenho alguns coloridos. Que eu já tinha aqui em casa. E aí, eu fui colocando pra ficar exposto. Pra não ficar tudo guardado. Aí, daqui pra cá, foi isso que eu já tinha aqui em casa. Que aí, eu já reaproveitei. Aí, eu comprei esses. E comprei mais três pacotinhos desse. Aí, aqui, essas prateleiras. Eu fiz com... Parte do guarda-roupa. Quando eu me mudei pra cá, meu guarda-roupa não prestou mais. Aí, eu peguei algumas partes... Uma... As partes dele. E fiz prateleira. Fizesse e fizesse. Aí, eu tô querendo colocar mais uma aqui. Pra colocar mais calçados. Porque tem uns calçados ali. Que pra colocar assim, exposto. Assim, bonitinho. Não cabe. Eu vou ter que colocar outra prateleira. Vou colocar o resto. E aqui, ficou. Eu não vou mostrar a parte de cá. Porque tem umas baguncinhas, né? Que toda casa tem. Caixa de sapato. Essas coisas. Mas... No mais, é isso. Minha lojinha. Início de uma lojinha, né? Mas, graças a Deus. Estou conseguindo conquistar tudo que eu quero. E ali, eu vou resolver tudinho. Quando eu vou fazer o quarto. E aí, depois eu vou fazer a reforma daqui. Vou colocar... Como eu disse, eu vou abrir um... Tirar essa janela. Vou abrir uma porta. Vou dar uma porta de vidro. Coloco... Comprar outros manequins. Consegui comprar esse. Só que não tem cabeça nem braço. Só que... Mas, eu gostei dela assim também. E aí, eu quero deixar tudo reservado. Tudo bonitinho. Eu quero fazer outro quarto. Tirar essa cama. Deixar aqui só pra loja. E aos poucos, a gente vai conseguindo. Estou amando. E, deixa eu falar. Essa arara aqui... Eu não tinha ela. A minha arara era de uma madeira. Que colocava assim... No guarda-roupa. Pra colocar... Os cabides do guarda-roupa. E aí, eu peguei pra reaproveitar. E coloquei aqui. Aí, eu fiz um vídeo no Instagram. E teve uma conhecida minha. Que ela tinha essa arara lá na casa dela. Sem usar. E aí, ela perguntou se eu queria. E claro, né? Eu quis. Olha como ficou lindo. E assim, aos poucos. Eu vou montando a lojinha. Do jeito que eu quero. Futuramente, eu quero pintar... Essa arara aqui. De branquinho. E quero comprar... Outra... Mais duas araras. Que é pra eu colocar... Tudo separado. Por enquanto, tá assim. Tudo junto. Cropped. Blues. E short. E macaquinho. Mas, futuramente. Eu quero uma arara de cada. Pra ficar mais organizado. Então, é isso. Aqui... Essa parte aqui. Ficou pra minha lojinha. Aqui, os ósperes. E quando eu venho. Dorme aqui nessa cama. Mas, tá assim. Tô amando. 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 É um sonho. Que eu tô conquistando aos poucos. E... Uma coisa que eu digo a vocês. Nunca desistam dos seus sonhos. Por mais difícil que seja. Nunca desista. Que lindo. E é assim que eu termino esse vídeo. Obrigado por assistir. E espero que gostem. E aí, eu vou... E aí, eu vou... E aí, eu vou...